Hoje eu vim mostrar detalhes pra vocês, vim mostrar todos os produtos que eu tenho usado neste cabelo. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, minhas amigas, é isso mesmo. Vim mostrar pra vocês, vocês já estão vendo uns spoilerzinhos aqui, né? Tenho testado vários produtos no meu cabelo, várias marcas. Tenho, inclusive, trago algumas dessas resenhas, dessas primeiras impressões pra vocês. Vou deixar aqui embaixo a playlist de primeiras impressões, mas tem alguns que eu não tenho trago, que eu tenho usado aí nos bastidores. E hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu tenho usado no meu cabelo e que eu tenho notado uma diferença, assim, muito grande. Então, deixa já se tu gosta desse tipo de vídeo, avalia, clica no gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Já ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo e já interage aí. Interage. Pra o YouTube tá sempre te mandando os vídeos aqui pra gente ficar juntinho, porque nessa quarentena a gente tá mais próximos do que nunca. Então é isso, minha gente. Se você quiser conferir os produtos que eu tenho usado neste meu cabelão, é só continuar a fim do vídeo. Bora! Então, gente, vamos lá. Vou começar aqui mostrando pra vocês as duplinhas de shampoos e condicionadores que eu tenho usado. E aí, a primeira dupla é essa duplinha aqui, que é o shampoo e o condicionador de Dove. E esse aqui se chama ritual de reparação. Gente, eu gosto muito dos produtos da Dove em questão de tratamento. É tanto que, assim, creme de pentear eu não sou de usar. Eu acho que eu nem sei se eu já usei, mas shampoos, condicionadores e máscaras de Dove, pelo que eu me lembro, que eu já usei na vida, eu acho, assim, bem legais. E aí, na composição desses produtos, são óleo de coco e cúrcuma. Ele promete cabelos mais fortes e resistentes a danos. Essa linha aqui é a linha Nutritive Secrets. Eles são super hidratantes, assim, eles não deixam o cabelo, assim, muito, muito asqueroso e eles não são liberados. Mas, ainda assim, eu tenho curtido como eles deixam o meu cabelo. E a segunda duplinha, ó, confesso pra vocês que eu tentei variar, mas, gente, eu peguei, tive que pegar. Os principais produtos que eu tenho usado de Soapal, eu tenho usado muitos produtos deles, amo muitos. E essa duplinha é o shampoo e o condicionador da linha Magic. E esse é o Magic Wash e esse é o Magic Help. O Magic Wash é um shampoo sem sulfato e aí ele promete limpar, só que é uma limpeza suave. E o Magic Help, ele é um condicionador anti-ressecamento. E é isso que eu sinto mesmo. É uma duplinha super fácil de usar, porque o shampoo, ele é muito, muito levinho. Ele limpa o cabelo. Gente, é um negócio que eu não sei explicar pra vocês. Quando você vai tirando, você sente que o seu cabelo, ele não perdeu toda a hidratação. E ele tá limpo. É muito bom. E aí, temos esse aqui também, pra complementar. Que é um condicionador que eu tenho usado muito quando eu não quero usar uma máscara. Porque ele consegue desembaraçar o meu cabelo de maneira muito fácil. É uma dupla que eu não fico sem. Ela é muito, muito boa. E aí, por último, temos essa duplinha aqui de Head & Shoulders. Que é o shampoo e o condicionador de hidratação. Na composição dele, temos óleo de amêndoas. Fala aqui que é um produto pra o couro cabeludo ressecado. Diferente, né? Gosto muito dessa marca, Head & Shoulders. Eles têm uma ação bem refrescante no cabelo, no couro cabeludo. E ainda assim, deixa o cabelo super hidratado. Ele não é liberado. Eu tenho testado bastante produto liberado. Principalmente shampoo e condicionador. Porque, assim, faz muito tempo que eu não tinha usado produtos proibidos, marcas proibidas. O da Soul Power não. O da Soul Power é liberado. Mas, sério, muito, muito boa essa duplinha aqui. Eu amo muito. E agora de máscara, o que eu tenho usado é essa máscara aqui. Que é uma máscara da Beauty & Planets. Da linha de cabelos cacheados. Que se chama Curl Intensive. Eu não sei, gente. Não sei pronunciar. Tudo bem. E aí, essa linha é composta por manteiga de murumuru e rosa. Ela é muito, muito boa. Muito hidratante. Ela só é pequena, né? Ela é pouquinha, né? 190 gramas. Não dá quase nada. Mas eu tenho gostado muito dos produtos dessa marca aqui. Beauty & Planets. Próxima máscara. Vocês já viram essa máscara aqui. Porque eu já trouxe primeiras impressões dela. Vou deixar aqui nos cards. Aqui embaixo também. É essa máscara aqui da origem. Que ela é de banana. E aí, gente. Essa máscara aqui, ela é muito, muito boa. Gente, pra desembaraçar o cabelo. Não tem erro. Ela não é aquela máscara muito potente. Tipo, nossa. É a máscara nutritiva que desmaia o cabelo. Não. Ela traz uma hidratação balanceada. E o que eu mais gosto dela é que ela derrete o cabelo na hora de pentear. Eu pentei o meu cabelo muito fácil. Eu posso estar com 15 dias sem lavar ele. Quer dizer, eu não fico com esse tanto tempo, né? Mas vocês entenderam. Inclusive, eu quero até testar ela como creme de pentear. Que eu já vi falar que dá certo. E agora, gente. Assim, eu tenho que dar uma estrela pra essa próxima máscara aqui. Que é essa máscara de L'Oreal Paris. Deuceve. E é a máscara de reparação total. Nível 5. Extra profundo. É um creme de tratamento reestruturador. E é pra cabelos com danos extremos e persistentes. É a minha máscara favorita de todos os tempos. Vocês não estão entendendo a potência dessa bicha. Uma máscara que você deve investir é essa máscara aqui de L'Oreal Paris. De verdade, ela é muito potente. E eu amo o cheiro dela. Ela é muito boa. Próxima máscara. É essa aqui de Soul Power. Que é a Boost Mask. Máscara de nutrição intensa. E aí, ela promete repor nutrientes. Ao cabelo desnutrido e sem vida. Confesso pra vocês que eu tenho uma dificuldade nas máscaras da Soul Power. Que é na questão da consistência. Dificulta demais, assim, no meu cabelo. Porque, assim, eu sinto que ela é complicada de passar. Tirando esse ponto, ela é muito boa. Eu acho ela bem, bem top. Mas no meu cabelo, eu percebo que ela dá um resultado mais de hidratação do que de nutrição. Não sei explicar. Eu uso ela também com a ampolinha de Soul Power. Que ela é muito, muito boa. Que eu, inclusive, acabei. Vou ter que pedir de novo. E aí, eu faço a junçãozinha. Às vezes, boto um óleo. Ela tem uma ação bem rápida. E eu gosto de produtos assim. Então, diquinha pra vocês. De creme de pentear, vocês vão ver o que são os produtos, assim, que mais eu vou mostrar. Porque, realmente, tem muita opção. Eu uso muito creme de pentear. Eu testo vários cremes de pentear, como vocês podem perceber. O primeiro é esse aqui, da Beauty and Planet. Que eu falei pra vocês. Da máscara. Não sei, tá ali a máscara, né? Mostrei pra vocês. Que é uma linha de óleo de coco e Lang Lang. E aí, ela promete reparação e recuperação dos cabelos danificados. E a proposta da marca também é uma marca bem consciente. Sabe, com meio ambiente e tal. Ele tem uma consistência bem levinha. O cheiro é maravilhoso. Gente, essa linha aqui é maravilhosa. Pra quando o meu cabelo, quando eu quero o meu cabelo só um creminho ali e tal. Porque eu amo fazer misturinha com ele. Usar ele só. Amo muito esse creme. Ele é muito bom. E aí, ainda de creme levinho, também tem essa opção aqui. Que é da marca Alce. Vocês devem conhecer essa marca. E aí, é da linha Miracle Curls. E é um creme de pentear. É um levinho de óleo de coco e jojoba. E aí, ele é livre de sulfatos. Eu não sei se ele é totalmente liberado, mas é livre de sulfatos. Ele é muito, muito bom. Adoro o cheiro. Um cheiro bem refrescantezinho. Gosto muito de misturar ele com a ceiva. Com um creme consistente. No meu Day After, esse creme e o anterior que eu mostrei pra vocês. Assim, são os produtos que me salvam. Eles são perfeitos. São muito, muito perfeitos. Também temos o Easy Mix, que é o creme multifuncional de Soul Power. Esse creme aqui, eu gosto de finalizar o cabelo com ele. Eu gosto do Day After com ele. Eu gosto de tudo com ele. Desembarassar, de pré-shampoo. Eu amo esse creme. Ele é muito bom. Ele realmente deixa um resultado bem bacana. Ele não é tão levinho, como geralmente os cremes multifuncionais são. Mas eu gosto do jeito que ele deixa meu cabelo, gente. De verdade. Às vezes, eu finalizo meu cabelo só com ele. E ele tem essa consistência, assim, mediana. Mas segura o meu cacho. Eu posso usar ele sozinho. Ele fica um resultado bacana. E no Day After, gente, eu amo ele. De verdade. Eu amo misturar ele com esse aqui. É a minha duplinha da vida. Eu adoro, adoro o resultado que dá. E aí, por último, de creme levinho. Não é segredo pra ninguém, gente. Vocês já conhecem. Vocês já sabem da minha história com esse produto aqui. Que é o Mult. Maravilhoso. Gente, assim, maravilhoso. Não tenho o que dizer. Vocês já conhecem do efeito dele. Eu ainda continuo usando alguns produtos de Salon Line. Que sempre se deram muito bem com o meu cabelo. E o Mult se destaca. Maravilhoso pra Day After. Gosto de finalizar ele com um gelzinho. E ele fica maravilhoso. É incrível. Incrível o resultado desse creme no meu cabelo. Eu amo. E aí, gente. Um amor da vida, né? Um amor que voltou aqui pro meu coração. Que é o quê? Seda Cachos Definidos. Amo este produto. Antigamente, eu usava muito ele. E agora, ele voltou aí pra minha rotina capilar. E eu adoro, gente. Adoro. Fica lindo o meu cabelo. Gosto de usar ele demais pra fazer fitagem. Pra combinar ele com outro creme também. A única coisa, assim, que eu sinto dificuldade nele. É que ele não é um creme liberado. E assim, outros produtos, tudo bem. Tipo shampoo, condicionado, máscara. Eu acho ok no meu cabelo. Mas creme de pentear, eu não curto muito usar cremes de pentear. Que não são liberados. Porque eu acho que pesa muito no cabelo. E o meu cabelo fica pesado. E mais sujo, assim. Muito mais rápido. Mas ele é maravilhoso, gente. Sem contar no cheirinho. Eu adoro o cheiro desse produto. É, eu trouxe um vídeo fazendo uma finalização antiga minha. Inclusive, eu usei esse creme. Então, é nostalgia. Eu me lembro bem da época que eu iniciei aqui no YouTube. Então, esse creme aqui, ele é maravilhoso. Sempre vai estar no meu coração. E o próximo creme, a gente vai pros potões agora. Que é esse aqui de escala. Que é o creme amido de milho. Vocês viram aí que eu fiz primeiras impressões dele. Vocês amaram. Teve bastante repercussão. Ele pode ser usado de várias formas. Com máscara e tal. Mas eu nunca usei. Eu uso ele como creme de pentear. E no meu DFT também. Ele é um creme que ele é de amido de milho. Manteiga de carité, óleo de coco e depantenol. Ele é pra todos os tipos de cabelo. E é liberado. A gente não espera que ele defina. E que ele segure tanto o cacho. Porque ele é ralinho. Mas não. Ele segura. Ele define bastante. Fica com quase nada de frizz. Foi uma surpresa pra mim. Então, eu gosto muito dele. A única coisa que eu faço é combinar ele com outro creme. Porque eu acho o toque dele muito seco no meu cabelo. Na composição dele deveria ter um pouquinho mais de óleo. Mas como não tem, eu combino com outro creme de pentear. Que seja a base de óleo. Que seja um creme mais oleosinho. Mais humectante. E aí fica maravilhoso. E aí, por último de creme de pentear. A gente tem esse potão aqui, gente. Que, cara, eu não sei nem o que falar. De verdade. Esse creme aqui pra mim foi incrível. Desde a primeira vez que eu usei esse creme aqui de São Paulo. Eu fiquei surpresa demais. Porque ele se deu muito com o meu cabelo. Ele define o meu cabelo horrores. Eu fiz até uma finalização no Instagram. E aí, vocês gostaram muito. Pra você que não me acompanha, já me acompanha. Porque eu trago muitos tutoriais lá. Eu tô bem, bem assídua. Trazendo vários mini vídeos lá. Então, você vai perder se tu não me seguir. Mas assim, ele é incrível, incrível. Ele se chama Curl Styling Cream. E aí, ele é um creme que ele é modelador de cachos. Pra o tipo 3, né? Que é o meu tipo de cabelo. E, gente, esse creme, ele é muito bom. A consistência dele é pancada. É muito grosso. Então, isso traz uma definição absurda, gente. Vocês não estão entendendo o que é este creme. Ele tá aí nos meus favoritos. Com certeza, de creme de pentear. E aí, na composição dele, tem manteiga de karité, colágeno vegetal e azeite de oliva. Eu indico esse creme aqui pra vocês. De verdade. Esse creme aqui, ele tem outras versões. Que é pra cabelo mais cacheado. Pra cabelo ondulado. Então, você procura saber o teu tipo de cacho. E aí, você procura esse dessa linha aqui, que é o Curl Styling Cream. E aí, ele tem pro seu tipo de cacho. Perfeito. E aí, de gel, gente? Eu só trouxe esse aqui mesmo. Tem vários, mas esse aqui é o que se destaca. Gente, vocês têm que testar esses produtos. Pra eu não ficar aqui falando. Vocês ficarem pensando. Ah, mas o que é isso? Nem é tão bom assim. Gente, vocês não estão entendendo o que é essa seiva modeladora. Eu uso ela com a maioria desses cremes que eu mostrei pra vocês. E ela dá super certo pra tudo. Eu uso esse gel aqui pro Day After. Às vezes, eu uso ele sozinho. Uso ele pra penteados. E ele se comporta perfeitamente. Em todas essas circunstâncias. De verdade. Com esse creme aqui, gente. Vocês não estão entendendo a perfeição que é. Ele dá uma definição legal pro cabelo. Ele dá um adicional aí. E pro Day After, ele é perfeito. Eu sou apaixonada por esse gel. É o melhor gel que eu já usei em toda a minha vida. De verdade. Ele é muito bom. E de olhos, eu trouxe esses aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui de Euseve. Que é o óleo extraordinário. Ele é um óleo de flores preciosas. Ele promete um tratamento condicionante. Inclusive, ele tem até fator de proteção. E aí, ele protege o cabelo na hora de você fazer. Você trazer calor. Usar fonte de calor. Então, esse óleo aqui, ele é muito bom. De verdade. Pra dar um brilho no cabelo. Pra trazer uma usição no cabelo. Assim, depois que o cabelo passa um tempo ali. Ele tá opaco. Ele já tá um pouco bagunçadinho. E ele tá meio seco. Então, eu gosto de ficar adicionando ele. Eu não uso ele em hidratação. Porque ele é... Ele não é um óleo liberado. Então, é um óleo pra ser usado no cabelo seco mesmo. No dia a dia e tal. E aí, o próximo é esse óleo aqui, Pinga. Da Lola. E aí, é um óleo de açaí e pra caxi. Assim, eu acho que é um dos óleos que eu tenho mais usado. De verdade. Mas ele é um óleo que, no modo de usar dele, ele também permite que você use ele em hidratações. Mas eu nunca usei. Eu gosto de usar ele pra finalizar o cabelo ali. Junto com o creme. Pro day after e tal. E ele é tão cheiroso, gente. Inclusive, eu tô usando ele hoje. Ele é perfeito. De verdade. E ele tem várias versões. É... Várias composições. Tem outros tipos de óleo também. Mas eu preferi esse aqui de açaí. Porque eu gosto muito do cheiro. Então, ele é perfeito. Ele é muito bom. E por último, eu trago aqui esse óleo de humectação. Que é o Coconut Oil. De Soul Power. Que é um óleo que ele é usado, sim. Principalmente, no caso, pra humectação. Pra tratamento do cabelo. Eu uso ele com máscara. Uso ele puro. Eu uso ele de diversas maneiras. Ele é um óleo vegetal. Ele é 100% vegetal. Então, você pode estar usando nessa sua rotina. Nos tratamentos mesmo. Mais pancada mesmo no cabelo. Ele vai trazer um resultado muito bacana. Vocês sabem que humectação com óleo de coco, pra mim, é um negócio que nada substitui. É muito, muito bom. E o meu cabelo, ele reage muito bem ao óleo de coco. Então, foi isso, minha gente. Gente, esses foram os produtos, né? Os produtos que eu mais tenho usado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já anota aí as diquinhas. Já anota aí os produtos. Tira print. E já corre pra comprar. Não pode comprar agora, né? Porque você tá de quarentena. Mas, enfim. Pega as dicas aí, quando você puder. Teste esses produtos. Porque são produtos que têm me surpreendido muito. E o meu cabelo tem reagido muito bem. Tem ficado com um resultado incrível. Vocês têm até comentado de vez em quando nos meus stories. Quando eu apareço e mostro um e outro. Vocês sempre me pedem pra mostrar dicas. Então, hoje eu cecei essas dúvidas. Trouxe os produtos que eu mais tenho usado. E mais tenho curtido no meu cabelo. Então, é isso. Se você gostou, avalia o vídeo clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Comenta aqui embaixo quais são os produtos que você tem usado aí na sua rotina. Que eu vou gostar muito de saber. Eu sentei aqui pra te dar dica. E você também vai me dar. E aí, fica tudo certo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! E aí